Voltamos com o Og querendo, né, dar uma curva. Ele mesmo já disse que a religião uíca é uma religião de mistérios, mas eu estou aqui para desvendar mistérios, então vamos voltar. Og, os jovens procuram demais a religião uíca. Demais. Como é que vocês resolvem isso? Muita paciência, muita paciência. Primeiro que eles chegam com uma bagagem que não é verdadeira, né? Na sua grande maioria. Na sua grande maioria. Nós temos aí questões de Harry Potter, jovens bruxas e tantas outras. Bruxas de Blair. Muita coisa, muita coisa, né? Toda informação tem um fundo de verdade. Lógico que na sua origem, verdade na sua origem, Mas com o passar do tempo, ela foi ganhando uma proporção de coisas absurdas, né? O voo da vassoura é uma verdade na sua origem, né? Só que hoje a gente não voa mais de vassoura, né? Nem voava antes, né? Mas tem ritos dentro da... Acontece chegar aqui uma pessoa querendo fazer parte da religião uíca para poder voar de vassoura? Olha, o Zé nunca chegou aqui, não. Graças. Mas na internet tem. Tem, né? Ainda mais que o preço da gasolina abaixou, mas ainda está difícil. Aí ela acha que com a vassoura... Tem, mas todo bruxo tem uma vassoura. Certo. Todo bruxo pula com a vassoura. Certo. Faz parte dos ritos. Agora voar a gente não conseguiu ainda. Perfeito. Ainda. Mas a gente vai tentar. Mas como é que vocês lidam com esse jogo? Com informação. A gente acredita que a melhor forma de desmistificar... Desmistificar não, porque é uma religião de mistérios, né? Desmistificar é estranho. Mas acabar com esse estereótipo é através da informação, né? E sempre uma informação histórica. Porque a wicca é história, né? História tem a cultura, né? Então a gente tem que entender a cultura, o que está por trás disso, né? O que está por trás daquela frase, quem tem amigo não morre pagão. O que está por trás dessa frase, né? E o que está por trás dessa frase? Deve ser alguma coisa muito preconceituosa. Ah! Não é possível, né? Porque eu sou pagão e tenho muitos amigos. Certo, né? Mas, assim, tem muitas coisas... A bruxa está solta. Sim. O que está por trás da bruxa está solta, entendeu? Então, você entendendo a história, procurando a história, você vai entender muitas coisas. Por isso que eu acho bonito a gente estudar a história das religiões, que explica muito sobre as religiões, as mudanças das religiões. Isso acontece com a gente, né? A própria Wicca, quando saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos e depois veio para o Brasil, ela sofreu mudanças. Mudanças culturais do povo. Sim. Por que é que todo mundo gosta de botar a bruxa com uma verruga bem feia, com o nariz bem grande? É porque, no período da Inquisição, foi você que fugiu do tema jovem, hein? Não, mas eu vou voltar. No período da Inquisição, os monges que escreveram o martelo das bruxas, eles falaram que tinham sinais que identificavam as bruxas. Ah, sim. Entendeu? Então, os sinais eram o quê? A princípio, aquela pessoa estranha. A pessoa que tinha um defeito. Quer dizer, o feio não podia nem existir, né? Porque virava bruxa e ia ser morto. Mas é o que eu falei. A Inquisição... A Inquisição, desculpa. Falou de antigamente. Fiz logo a Inquisição. Antigamente, o preconceito, falando assim, era motivado pelo medo. Então, aquela figura me dá medo. Entendi. Entendeu? Hoje já é pelo ódio, hoje é pior. Porque antigamente a gente não tinha informação. E agora tem. Agora tem. Quando uma pessoa, ela comete uma coisa sobre a outra com medo, a gente tenta entender. Agora, quando tem informação e o negócio é ódio, não dá para entender. Voltando para os jovens. Mas, quanto tempo, em média, leva para que um jovem aprenda realmente o que é a religião Ica? Calma a vida. Ué, como é que ele vai se decidir se ele vai entrar ou não? Bem, ele pode se decidir a partir do momento que ele... Se o jovem é de família de bruxo, com 12 anos ele já pode começar a participar de algumas coisas. Agora, se o jovem não é de família de bruxo, não é de família de uicanos, ele só com maioridade. A não ser que, sendo de menor idade, ele tenha autorização dos pais. Sua filha já participou? Está participando. Ela começou a pandemia, antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Ela está há quantos anos? 17. Por que a pergunta? Fruto da expo-religião. Se ela tem 17, ela chegou lá com 6, 5 para 6 anos. Então, a gente foi acompanhando o crescimento dela. E ela ia para todos os lugares, né? Todos os lugares. Todas as religiões ela visitava, ela entrava e ficava. Às vezes dormia, dormia nos ciganos. Quando a gente procurava, lá estava ela. Mas ela gostava muito de dormir nos muçulmanos, cheia de tapete. Era um lugar que ela gostava. Tá. Então, esse jovem, ele leva esse tempo. Aí, quando é que vocês sentem que ele está pronto para entrar? Olha, Luzia, é um desafio para o sacerdote, né? O jovem, ele tem sido um desafio para a religião uíca, né? A gente tem tentado se preparar para esse acolhimento. Não é para puxar para a religião. É para acolher, pelo menos para passar informação coerente sobre a religião. Se ele vai seguir a religião, aí é outro cerne. Mas a nossa preocupação hoje é o que a gente pode passar, como a gente vai passar para o jovem a verdade sobre a religião. A gente tem conseguido através dos colóquios em escolas, né? Que ainda está muito no começo. Eu gostaria que fosse muito mais amplo. Nem através, não estou falando do ensino religioso. Não. Estou falando uma coisa mais... Conhecimento. Para que ele possa realmente conhecer o que é... E abrir a pergunta. Abrir para perguntas, entendeu? As pessoas falam assim... No começo, eles colocam assim... Cuidado com as perguntas, né? A gente acabou com isso. Não tem que tomar cuidado com as perguntas. Eles perguntam sobre os deuses, sobre as deuses, quem são, quem foram. Não, ainda não. Eles fazem aquelas perguntas que a gente já sabe qual é. Se tem sacrifício humano, né? Se a gente mata criança, né? Essas coisas. Se voa de vassoura. E quando eles descobrem que a religião uica, por exemplo, se preocupa muito com a preservação da natureza? É uma decepção para eles? Não, é um conforto. Ah. Porque eles podem falar para os pais. Ah, tá. Não tem problema nenhum eu estar indo lá porque... Não, pai. Olha só. Isso aqui que o senhor está falando, vocês estão falando, é totalmente diferente. A uica, ela é uma religião que preserva o meio ambiente. Ela vê o sagrado no meio ambiente, na natureza, nas pessoas, nas coisas. Entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa totalmente diferente. Todo uicano, todo bruxo, né? Pelo menos eu falo do uicano. Eles estão ligados à proteção ambiental, proteção animal, terapias. A gente se preocupa muito com essa parte. Por que a preocupação com o ambiente? Bem, é a questão que é de emanência. A gente acredita que os deuses são representados na própria natureza. Então, uma parte dos deuses está ali na natureza. Então, a natureza é o nosso maior templo, além do nosso corpo. Para vocês, vai surgir ou vai existir ou existe algo, falando a respeito, que venha um grande bruxo ainda? Não. Não. Vocês não esperam por ninguém. Eu só estou esperando por alguém. Mas, assim, a gente acredita que talvez venha um grande bruxo, talvez uma grande bruxa. Se nós quebrarmos o estereótipo do que é ser um bruxo e uma bruxa. Se você fala, vai vir um grande uicano ou uma grande uicana, não sei. Mas, espero que venha uma grande pessoa que possa mudar as coisas ou fazer a diferença, a gente fica nessa esperança, entendeu? Rogê, como é para a criança, e para a criança, que o jovem já consegue responder muito bem. E aí eu vou fazer essa pergunta porque você passou isso você mesmo, com a sua filha. Como é para a criança, ela está na sala de aula e aí vem a pergunta, qual a sua religião? Aí, quando ela responde? Aí pira a cabeça dos amiguinhos, né? Mas você... Mas tem o bullying? Eu acho que não. Vocês não estão vendo, mas a minha filha está aqui no canto, né? Tem o bullying? Não, mas eu ficava um pouco desconfortável de falar. Eu me sentia muito segura. Mas todo mundo era muito diferente do meu controle. Então, o que ela está me respondendo é o seguinte. Não tinha o bullying, mas ela ficava desconfortável. Porque as outras pessoas eram diferentes dela. Então, ela tinha um receio, pelo que eu entendi, de falar e vir o bullying. E a gente sabe o que tem, né? Agora tem outra questão, né, Luzia? Agora, tudo que é diferente, pergunto, Clói, você sabe alguma coisa sobre isso? Eu imagino que sim. Esse cristal serve para quê? Ela, pai, não sei porque as pessoas acham que eu entendo tudo de cristal. Minha gente entende tudo de cristal, entendeu? Mas tudo pergunta, pai, então eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Agora, o grande fardo, né, fardo de um bruxo, de uma bruxa, é que a gente tem que estudar tudo. Tudo, Luzia. Então, eu preciso também tirar uma dúvida. Nós temos, eu acho que é no Japão, espero não estar enganado, nós temos uma floresta onde as pessoas usam, tem grandes filmes falando sobre isso, né, porque eu confundo às vezes, porque na China, eles têm aquele ritual de botar comida na rua, chamar os espíritos e tal. E essa floresta é uma floresta suicida. As pessoas vão lá para se suicidar. Todos os dias, os guardas passam para retirar os corpos, tem corpos todos os dias. As pessoas fazem essa ligação a vocês. Nós não fomos acusados ainda sobre esse negócio do Japão, não. Não, nem na China. Nem na China. Sobre isso. Sobre isso. Que seria muito mais até do que acontece, do que vocês praticam. Sim, mas nós poderíamos ir lá para poder averiguar o que é, porque é uma questão energética. Sim, todos os dois filmes que eu estou falando são filmes reais, né? Para quem me conhece sabe que eu só assisto canal de filmes reais. E a gente já viu muita coisa. E lá eles ligam isso à bruxaria, né? E por isso eu te fiz a pergunta se isso acontece. O conceito de bruxaria é um conceito muito amplo, né? É quando você acende uma vela, você cria uma ligação com o mundo extra-corpóreo. Querendo ou não, o ritual de assoprar a vela de aniversário, né? Faz um desejo e sopra a vela, né? O seu desejo está indo para o fogo, queimando e indo para o astral. Não tem porquê. Você soprou e apagou, então pum, o fogo pastral. Então tudo tem o conceito de magia. E quando você separa o Ica da bruxaria e do paganismo? Não tem como. Eles caminham juntos. A Uca não tem como se separar da bruxaria nem do paganismo. Certo. O paganismo tem como se separar da bruxaria. O paganismo é uma coisa maior, a bruxaria vem dentro e a Uca vem dentro. Certo. E bem, para o final, sempre deixo aquela pergunta que, para mim, é mais difícil. Na morte, tem algum ritual? Tem. Na morte tem o réquim. O que é o réquim? O réquim é onde a gente caminha o espírito, a alma da pessoa que fez a passagem. É um momento de tristeza, mas é um dos momentos mais lindos que tem na nossa religião. Fico até meio embargado de falar. Og, na religião Uca, vocês têm o barqueiro? Temos. O barqueiro faz parte da religião Uca. Especificamente a nossa tradição, a tradição grega, que é o Caronte. Ela é uma divindade do submundo, onde ele passa a alma entre o rio do esquecimento. A ideia é do esquecimento mesmo, para você esquecer e poder renascer. E a gente acredita que, do outro lado, vão ter pessoas esperando. Então, a gente fala que a sua jornada seja tranquila, por águas tranquilas, e que, lá chegando, você seja abraçada pelos seus, acolhida pelos seus. E o corpo tem que levar alguma coisa também? A moeda é para pagar o barqueiro. São três moedas também? São três moedas. Não necessariamente três moedas, mas, com certeza, na nossa tradição, tem um dracma, que é uma moeda grega que você bota na boca. Mas, na boca, olha. É, na boca. Porque ela vai estar protegida e escondida, e não tem como você, ao estar do outro mundo, não perceber que tem uma coisa na sua boca ao tentar falar. Certo. Entendeu? Se a pessoa ainda estiver confusa, se aquele espírito estiver confuso, ele vai tentar e ele vai saber. Og, desculpe por essa última pergunta. Mas, realmente, as pessoas precisam saber. E é um rito bonito, Luzia, porque, nesse momento, é que a gente lembra de todos os feitos da pessoa. A gente está ali para falar sobre ela. Então, quanto mais pessoas falando sobre ela, naquele momento, pode falar. É o momento que ela vai estar ali para receber e entender o quanto ela foi importante em vida. Foi importante. Perfeito. Olha, nós estamos chegando ao final do programa. Óbvio que a gente não conseguiu falar sobre tudo, mas é propositalmente. É para que possamos voltar. Eu acho que nós temos que ir em doses, para que as pessoas realmente possam entender. E é isso que a gente tem feito. A primeira parte do programa foi falando o que era religião. Agora, a gente está falando de como funciona, dos ritos, dos rituais de cada uma dessas religiões. Quero agradecer a você por ter recebido a gente. Já aviso a você que vamos voltar para continuar. Maravilha. Muito obrigado e agradecer a todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado, porque eu aproveitei muito. Me desculpe, porque eu também me emocionei, porque eu também participei desse rito. Mas, semana que vem, a gente está aqui, na TV Alérgico, canal do povo. A gente está aqui, porque eu também me emocionei, porque eu também me emocionei. A gente está aqui, porque eu também me emocionei.